Música O plenário da Assembleia Legislativa deliberou na sessão desta quarta-feira o projeto de resolução número 2 de 2021, que susta e revoga a segunda decisão em primeira instância da Justiça Federal, que determinou a prisão preventiva domiciliar do deputado estadual Júlio Garcia. Um despacho da juíza federal Janaína Cassol Machado, intimou o Parlamento Estadual a se posicionar sobre a questão. A votação se deu com base nos artigos 42 da Constituição Estadual e 53 da Constituição Federal, que estabelecem as prerrogativas e garantias parlamentares. Em cumprimento ao previsto no artigo 42, parágrafo 2º da Constituição Estadual e diante da intimação judicial feita a esta Casa para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sob prisão, faça necessário que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina efetue a votação em plenário acerca do projeto de resolução, cuja leitura faço à seguida. Projeto de resolução 2.3 de 2021. Origem Legislativo, autor, mesa diretora, fica assustada e revogada a prisão preventiva decretada pelo juízo de 1ª Vara Federal de Florianópolis nos autos número 50 22 52 0 dígito 47.2020.4.04.7200 barra SC. Com 27 votos a favor, 5 contrários e 2 abstenções, o Parlamento aprovou a resolução para assustar e revogar a prisão.